Olá, nesta videoaula nós vamos abordar a questão das configurações do campo expandido. Então, o campo expandido é um conceito que relaciona a configurações espaciais que tiveram sua origem na escultura, nos anos 60. Então, para isso, nós vamos fazer uma demonstração com um experimento plástico, onde vocês vão poder perceber mais ou menos o uso e como se estrutura essa ideia que vai influenciar com muita força a produção artística a partir dos anos 60. Então, o campo expandido eu vou demonstrar uma experiência, uma obra de um artista brasileiro dos anos que ainda está vivo, que é o poeta Ferreira Goulart. Ele propôs a teoria do não-objeto, ele construiu isso em texto e ele tem uma obra de arte que demonstra, que ilustra perfeitamente esse conceito. Então, o que vai acontecer hoje? Eu vou fazer uma demonstração que vai levar, que é o início, que é uma espécie de subterfúgio, um gancho, que pode levar a todos nós a esse tipo de arte que, a princípio, parece tão complicado, mas não é. Vocês vão observar que o fundamento é muito simples. E um comentário breve sobre essa questão é que esse experimento vai relacionar a todo tipo de produção de arte que nós consideramos conceitual. E, nesse sentido, a gente pode dizer que arte conceitual acontece paralelamente com o resto do mundo, acontece aqui também no Brasil. Então, nós vamos demonstrar essa teoria do não-objeto, do poeta, crítico de arte e filósofo brasileiro Ferreira Goulart. E eu vou usar esse experimento para isso, que é muito similar ao que ele usou como obra de arte, que seria o não-objeto. O que é um poema não-objeto? É um poema não-objeto. O título desse trabalho, que Deus chama isso de um poema não-objeto. O que quer dizer isso? Que esse trabalho tem dois tempos distintos de fruição, dois tempos distintos onde teremos percepções distintas do mesmo objeto. considerando que aqui tem um sujeito e aqui tem um objeto. Então, quando eu me aproximo dessa plataforma, o que que eu vejo? Concretamente falando, o que que eu vejo? Eu vejo uma plataforma branca com um cubo no centro. Em termos concretos, o que significa isso? Isso nada mais é do que uma plataforma branca com um cubo no centro. Então, isso é uma leitura primeira que eu faço desse objeto. Quando eu me aproximo, eu tenho essa percepção desse objeto. Porém, esse tipo de estratégia artística tem uma plaquinha que vai do lado que diz que você pode usar. Ou seja, o observador deixa de olhar para a obra de arte de um modo passivo, contemplativo e passa a interagir com ela. Então, tem uma placa do lado dizendo, você pode tocar. Então, eu posso tocar. Eu posso interagir com a obra. E quando eu me proponho a isso, o que que eu faço? Eu vou tocar esse cubo e levanto esse cubo. Quando eu levanto esse cubo, o que que eu vejo? Uma palavra. E quando eu devolvo esse cubo e cobre novamente essa palavra, essa experiência que eu tive em levantar esse cubo, transforma a leitura que eu tive dessa configuração. A primeira leitura que eu fiz dessa configuração. Ou seja, essa experiência de levantar o cubo e observar essa palavra, essa palavra agora fica pulsando aí, né? E muda totalmente a concepção que eu tinha, a ideia que eu fazia desse trabalho. Então, agora ele deixa de ser um cubo sobre uma plataforma e eu tenho agora uma situação alterada, onde pulsa um outro tipo de informação. O que que queremos dizer com isso? O que que o Ferreira Goulart queria dizer com isso? Ele quer dizer que existe uma forma de fazer obra de arte onde a obra de arte em si não é a coisa física. Seria uma coisa mental. Ou seja, como eu, como observador, interagi com esse trabalho, esse trabalho em si ele não é obra de arte. Ele é só uma estratégia, um subterfúgio para me levar a uma experiência. E quando eu tenho uma experiência com isso, acontece uma espécie de formação de conhecimento na minha imaginação. Essa coisa que acontece na minha cabeça, essa mudança de leitura, esse acréscimo que a experiência vai provocar, é o que ele chama de não-objeto. Então, o não-objeto do Ferreira Goulart não é uma coisa imaterial, é uma coisa mental. Ou seja, é um conhecimento que nasce quando fazemos uma experiência. Por isso ele disse que isso tem uma natureza fenomenológica. Bem, então, nessa videoaula que nós vamos chamar de configurações do campo expandido, a gente vai fazer, na verdade, uma introdução ao que a gente pode considerar como arte conceitual. Então, daqui por diante, a gente vai partir dessa experiência da teoria do não-objeto e tentar relacionar esse tipo de procedimento, onde você tem uma espécie de ação conceitual que antecede a isso que eu considero uma ilustração de um conceito que já existia a priori. Então, nesse exercício, nós vamos enfatizar esse tipo de obra de arte. E nas aulas seguintes, o que nós vamos fazer é buscar estratégias para que a gente acabe aprendendo esse tipo de concepção de obra de arte. Porque que eu tenho uma espécie de uma espécie de madea ver dra-e de arte. Ok. Você tem uma espécie deenza para ficar escrito, e eu disse que eu não estou com uma espécie de arte,